E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética, ética profissional, vamos falar um pouquinho das ferramentas que a gente usa no palco, mapa de palco, input list, raio de técnico e aí a gente começa agora falando um pouquinho sobre ética, né? O que é ética? Ética é o conceito do que a gente tem de prioridade, de respeito, de respeito com o próximo, né? É vários conjuntos de fatores que a gente traz da ética. A ética profissional no ramo nosso, a gente vai lidar no dia a dia com várias situações, né? Lá na aula passada a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o rode que vai estar responsável pelos instrumentos, a pessoa que vai viajar com os instrumentos da banda. Então isso você tem que ter ética. Ética para poder dizer ao seu produtor, sua produtora quando você errar e você também ter a responsabilidade para si. Quando você está responsável lá no instrumento, por exemplo, já aconteceu comigo, eu num show o responsável era o guitartec dessa banda e uma das guitarras escapuliu da minha mão, né? E aí partiu uma das cordas e na hora do show o cara não pode usar aquela guitarra. Eu chamei a responsabilidade para mim. Por quê? Eu era o técnico responsável, eu era o guitartec do cara. Então eu precisava dizer e ter a ética que aquilo ali foi responsabilidade minha, né? Porque imagina eu jogar a culpa em alguém ou vou dizer não sei, né? Você termina não sendo tão profissional, né? Então essa, para mim, é um dos fatores mais importantes na nossa profissão. Outra coisa, tudo que você vê que não é seu na hora de voltar, pô, não é meu. Achei um cabo, ó. Eu achei um cabo P10, tá? Achei um dos cabos aqui no palco. Então, eita, esse cabo não tem minha marcação. Porque como você pode ver, ó, todos os meus cabos têm uma marcação. Mas aí eu chego lá no show, não tem, achei um que não tem marcação. Pode ser da equipe de áudio, pode ser da banda que tocou antes de mim. Então eu vou chegar e entregar a pessoa responsável do palco. Quem é essa pessoa responsável? É o diretor de palco. Então eu vou chamar o diretor de palco e dizer, olha, eu encontrei esse cabo, né? Pode ser da banda anterior, pode ser da equipe de áudio. Então, aproveitando isso, a gente precisa também saber quem são os profissionais que atuam dentro de um palco, tá? Primeiro, a gente tem o diretor de palco, que é a pessoa responsável por todo o ambiente do palco. A gente tem o mix, que é o operador de áudio que vai estar, ou o operador de áudio de monitor, que vai estar em cima do palco com a gente, e o operador de áudio do IPA, que é o cara que vai estar na house mix, operando o som pra gente. Beleza? A gente também vai ter o iluminador, o operador de LED, tá? Coordenação de backstage. Quem é a coordenação de backstage? Geralmente, a coordenação de backstage fica lá atrás do palco, nos camarins, né? Tem setores que colocam na lateral e tem gente que coloca os camarins à parte. Então, essa coordenação é a pessoa que vai receber a equipe da banda, vai nos receber e direcionar qual camarim que a gente vai ficar. Daí, a gente vai pra trabalhar com o diretor de palco e o diretor técnico do festival ou do evento que a gente estiver trabalhando, tá certo? Vamos lá. Quais são as ferramentas que eu uso em palco? Eu uso o input list da banda, que são as vias. Ele vai me mostrar as vias que vão ser conectadas na mesa de som e na subsnake. Por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim uma bateria, tá? Essa bateria tem tom, caixa, bumbo e os pratos. Então, cinco vias. Essas cinco vias eu tenho que direcionar quais são os canais que vai estar usando. Por exemplo, pedal, bumbo, vai ter um microfone. Caixa, vai ter outro microfone. Tom, vai ter outro microfone. Os pratos vão ter dois, porque vai ter o over L e o over R. Então, esses cinco microfones vão estar em cinco canais que vão ser de um a cinco, tá certo? Aí eu tenho um guitarra e tenho um contrabaixo. Então, guitarra vai para o seis, contrabaixo vai para o sete. Então, eu já tenho aí meu input list, né? E oito seria a voz principal. Beleza? Montei meu input list. Esse input list vai vir no raider técnico. O que é o raider técnico? O raider vai vir tudo o que eu vou usar no palco dos meus equipamentos. Então, eu vou ter bateria, bumbo, caixa, tom, prato. Vou ter guitarra. Se eu uso minha guitarra LR, se eu uso só L, se eu uso mono, se eu uso estéreo, né? Meu contrabaixo. Qual é o amplificador de contrabaixo que eu gosto de usar? Qual é o amplificador de guitarra que eu uso? Então, isso eu vou mandar no meu raider técnico. Qual o microfone que eu uso? Se eu uso microfone sem fio, se eu uso com pedestal, se eu uso sem pedestal, né? Se eu gosto dele, o microfone, né? Com cabo, sem cabo, se é o SM58. Então, isso tudo eu tenho que colocar no meu raider técnico. Beleza? Coloquei lá o raider técnico, tá montadinho. Nesse raider vai vir input, vai vir o raider de camarim, vai vir também o meu raider de luz, o que é que eu vou usar na luz, tá? E vai vir o mapa de palco também nesse raider técnico. Ah, beleza! O que é que vem lá no mapa de palco? É a posição que cada um vai ficar. Aí, na imagem que vocês estão vendo, aqui do meu lado direito eu tenho um amplificador de contrabaixo, do lado esquerdo eu tenho um amplificador de guitarra, e tem uma bateria aqui atrás de mim, certo? Esse aqui é um mapa de palco que eu tenho pra usar com essa banda, tá? Essa banda aqui tem um vocal principal, e aí esse vocal principal ele fica no centro, né? Então, eu já tenho a ideia aqui pra vocês de um mapa de palco, tá? O que é que eu vou fazer quando eu chegar lá no palco? Eu vou montar exatamente como está montado aqui. Só que tem aí, eu vou botar a informação lá no raider que eu tô falando pra vocês, se eu vou usar com praticável ou sem praticável, a altura do praticável, tá? E o que é o praticável? O praticável é aquele carrinho, gente, que a gente coloca os instrumentos em cima, que ele pode ser o telescópio ou o pantográfico, tá? Então, a gente precisa saber qual é a altura. A altura dele é 20, 40, 60. Então, a gente determina também a altura e a quantidade que a gente vai usar, tá certo? Eles têm a dimensão de 1 metro por 2, tá certo? 1 de largura e 2 de comprimento. E aí, geralmente, a gente usa 2 pra bateria, que fica 2 por 2, tá? A gente coloca 2 pra teclado. Então, a gente vai colocar especificado também no raider técnico que a gente vai usar. Tranquilo? Isso são as ferramentas de trabalho que a gente vai usar no palco. Porque quando o diretor de palco, por exemplo, chegou lá o seu produtor, a banda foi contratada, eu preciso mandar como vai ser meu trabalho com a banda. Então, aquele diretor de palco e o diretor técnico, ele precisa receber aquilo ali. E eu, como holding, eu preciso receber do meu contratante também um raider técnico, um mapa de palco, pra eu conhecer os instrumentos que vão ser usados. Eu preciso saber o posicionamento de cada instrumento, porque quando eu chegar lá, lembra que a gente falou da passagem de som? Na passagem de som, depois que eu montar todos os instrumentos, montei os praticáveis, eu vou novamente usar uma fita, como eu mostrei pra vocês. Só que dessa vez eu vou marcar a posição de cada instrumento. Eu vou marcar os praticáveis, eu vou marcar a posição que eles estão, porque depois que acabar a passagem de som, que eu sair do palco com meus instrumentos, eu sei exatamente onde vai ficar cada instrumento na hora do meu show. Porque a virada do palco pro show é entre 15 a 20 minutos. Esse é o tempo médio que tem cada banda pra poder ter sua virada. A equipe técnica do festival, ele tem esse tempo hábil pra trocar uma banda. Então pra ninguém tá batendo cabeça, tá perdido em palco, existe essa marcação. Porque na hora que a gente voltar, a gente vai estar exatamente ali. Então por isso é muito importante a gente trabalhar em cima desse rider técnico, desse input list, desse mapa de palco. Tudo isso são ferramentas totalmente necessárias pra gente estar trabalhando e dar o nosso melhor pra banda, pro festival, pra aquele contratante nosso. Beleza? E essa fica aí nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.